Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Veja que salgado bonito que vocês vão aprender a fazer aqui hoje, gente. Salgado sequinho, crocante. Pensa num salgado com recheio saboroso, recheio diferente, gente. Uma massa, uma massa maravilhosa, uma massa super diferente aí, você vai gostar. Uma delícia pra você vender e ganhar dinheiro, né? Então vamos à receita, mas antes eu quero fazer aquele convite especial pra você que não é inscrito no canal. Clica aqui embaixo, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal. E se você gostar da receita, gostar aí do vídeo, compartilha, gente. Compartilhe bastante aí pra estar ajudando a gente a estar sempre trazendo receitas de qualidade pra vocês. Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos dar início aqui à nossa receita, né? A gente vai precisar aqui de uma panela grande, né? Pra gente preparar e vamos precisar também de um justificador, né? Pra gente bater aqui um dos ingredientes. A gente vai usar nessa massa, gente, um milho, né? Milho em conserva, milho aí que vem em copos ou então em lata, né? A quantidade é a mesma. Eu vou usar aqui duas. São 170 gramas cada. Eu já escorri aqui o líquido da conserva. Então é só colocar o milho aqui. Esse vidro vem a mesma quantidade aí da lata, né? Eu prefiro muito mais comprar em vidro porque eu gosto de aproveitar, gente. Eu aproveito. Tem gente que tem vergonha, né? De servir uma água, um café num copo desse. Se eu não tem um pingo de vergonha, eu uso tudinho. Eu acho ótimo aproveitar esses copos. Vamos adicionar aqui 500 ml de água aqui esse milho. E vamos bater, gente. Vamos bater até ficar bem fininho. Vamos bater bastante mesmo. Bem, já batido aqui bem mesmo. Ficou entre dois e três minutos aqui batendo. Então já é o suficiente. A gente vai precisar de coar, gente. Vamos coar aqui diretamente aqui na panela. Uma peneirinha aí. Pra gente tirar aqui a fibra, né? Esse excesso aqui do milho. Com a colher aqui vamos coar. Vamos coar bem aqui pra aproveitar tudo. Bem, já terminado de coar aqui, né? Ficou aqui o excesso, né? Aquela películazinha do milho. Esse aqui a gente não utiliza na massa. Então vamos tirar e vamos adicionar os outros ingredientes, né? Os restantes dos ingredientes. Vamos medir aqui, gente. 300 ml de leite. A gente usou aí 500 ml de água. Agora a gente vai adicionar 300 ml de leite. Ficar uma massa bem saborosa, né? Uma massa aí de qualidade. Já vou ligar aqui o fogão. E vamos adicionar também 50 ml de óleo. Óleo comum, óleo de soja. E vamos temperar aí com sal, né? Vou colocar aqui meia colher de sopa de sal. Que é bom depois a gente experimentar, gente. A gente experimenta, vê se tá temperadinho, vê se tá bom, né? Se não tiver, a gente põe mais um pouquinho. E vou adicionar nessa massa, gente, o orégano, né? Vamos colocar aqui um pouco de orégano. Eu vou colocar aqui meia colher de sopa de orégano. Isso aqui pra dar sabor à massa, gente. Mas fica uma delícia. Vamos adicionar. Agora vamos aguardar essa mistura ferver, né? Vamos deixar ela levantar fervura aqui. Bem, nossa mistura já está fervendo, né? Então aqui tá no ponto a gente adicionar aqui a farinha de trigo. Eu vou usar aqui farinha de trigo comum, farinha sem fermento. Vamos adicionar. Sempre adicione aos poucos. Nunca coloque aí muito de uma vez pra não passar aí da contra, né? A gente vai adicionando e mexendo. Até dar o ponto aí que a gente precisa. Essa massa, gente, o melhor é colocar a farinha de trigo até ela ficar bem firme mesmo, bem durinha. Quanto mais durinha, mais o seu salgado vai ficar crocante, mais saboroso vai ficar seu salgado. Se você deixar a massa mole, depois que você fritar, você leva aí pra sua estufa. Dentro de pouco tempo, o salgado murcha, fica aquele salgado feio, murcho, né? Então deixa a massa bem durinha, bem firme, que isso não vai acontecer. Aqui eu vou adicionar mais um pouco ainda. Depois eu vou falar pra vocês exatamente aqui a quantidade que eu usei. Vou pesar o restante ali e falo pra vocês. Aqui eu creio que já vai estar bom. Agora é só cozinhar mesmo. Vamos mexendo aqui e vamos cozinhar até ficar bem cozidinho mesmo. Vamos lá. Bem, terminando aqui de cozinhar a massa. Cozinhei aqui por cerca de 4 a 5 minutos aí. Então está ótimo, está bem cozidinho. Vamos desligar aqui o fogão. E vamos colocar essa massa aqui na bancada. E vamos espalhar ela um pouquinho aqui pra esfriar mais rápido. Bem, pessoal, vamos então ao recheio, né? A gente vai precisar aqui de uma panela, né? Vamos pôr um pouquinho de óleo aqui. E vamos adicionar, gente, meia cebola picadinha. Coloca cebola demais não, né? Que salgado fica gostoso com cebola, mas é uma quantidade menor. Vou colocar um pouquinho de tempero completo. Isso aqui fica ao gosto, né? Vou pôr bem pouquinho. Se precisar, depois eu coloco mais. E vamos refogar isso aqui por um minutinho. É cebola já refogada, né? Aqui com o tempero. Vamos adicionar, então, gente, o filé de frango. Aqui o filé de frango cozido e desfiado. Gente, ele está amarelinho assim, ó. Eu coloquei um pouquinho de colorau, né? Quando foi cozinhar, eu coloquei um pouquinho de colorau que fica numa cor bem bonita, né? Então, na hora de cozinhar aí, se você quiser, é opcional, né? Põe um pouquinho de colorau. Eu, além de colorau, coloco um pouquinho de tempero também. Só um pouquinho. E cozinho. Eu cozinho o frango, gente, bastante de uma vez. Às vezes eu cozinho cinco quilos. E congelo, né? Eu desfi e congelo. Depois eu vou tirando e usando. Veja que o frango já cozido com colorau já fica numa cor bonita, né? Vamos mexer aqui e já vamos adicionar aqui o tomate. Eu tenho aqui um tomate picadinho, tomate maduro, né? Com semente e tudo, gente. Esse aqui eu não tirei a semente. Às vezes com alguns salgados eu até tiro. Mas esse aqui não tem necessidade. E vamos mexer aqui, então, até esse tomate cozinhar. Vem já refogando aqui por uns quatro minutinhos, quatro, cinco minutinhos. O tomate já está cozido, né? Não precisa desmanchar. É bom que fica os pedacinhos de tomate. Eu já vou aqui desligar aqui o fogão. E vou adicionar, gente, o requeijão, né? Um copo aí de requeijão. Pra ficar bem cremoso o nosso recheio, né? Ficar uma delícia. Então vamos colocar aqui um copo de duzentos gramas, né? Vamos rapar aqui com a colher pra não desperdiçar nada, né? Aqui com o calor já do que está o recheio, É só a gente misturar que ele vai derreter aqui. Não precisa ligar mais o fogão que vai ficar super cremoso, gente. Uma delícia. Aqui ele já está desmanchando, né? Agora eu vou passar esse frango aqui, esse recheio, pra uma outra vazia. E vamos deixar esfriar um pouquinho. Está muito quente, né? Pra gente trabalhar com ele. Nossa massa já esfriou, né? Está aqui no ponto ideal pra gente sovar, né? A gente vai sovar pra ela ficar bem lisinha, né? Pra ficar uma massa homogênea. O ponto da massa ficou excelente. Lembrando aí que eu usei setecentos gramas de farinha de trigo, né? Então ficou uma massa bem firme. Uma massa excelente aqui que o salgado vai ficar crocante e não vai murchar, né? Depois de frito. Então vamos sovar bem aqui até a massa ficar bem lisinha. Terminando aqui de sovar a massa, né? A massa ficou bem lisinha, né? Uma massa excelente. Então vamos começar aqui a moldar, né? Pra gente fazer os salgados. Você pode fazer esse salgado, gente, do tamanho que você achar melhor aí. Eu vou fazer aqui tamanho padrão, né? De vender em balcão de roxonete. Mas você pode fazer pequenininho, pode fazer aí de qualquer tamanho. Vamos fazer uma pequena bolinha e fazer uma cavidade aqui na bolinha. Bem fácil, né? Com o dedo aqui você faz a cavidade. Uma massa bem maleável, né? Muito boa de mexer a massa. Então você vai fazer aí com facilidade. E vai rodando, ó. E vai afinando a massa. Mas não afina demais, né? Não pode afinar demais. Mas ao menos aí 5 milímetros. Aí faz a cavidade, né? Pra gente colocar o recheio. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Mas é bem tranquilo. Tira um pedaço da massa. Só vai lá um pouquinho, ó. Pra facilitar pra você abrir. Aí é só fazer aqui a cavidade com o dedo. É um trabalho bem fácil. Gente, mas essa massa tá cheirando, viu? Massa com orégano é uma delícia. Mas fica muito cheiroso. É muito boa a massa, né? Fica uma delícia. Dá certo pra ir pra vários salgados. Essa massa. Acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Essa parte aqui é bem fácil. Então eu vou fazer aqui todos os copinhos. Pra gente começar aqui a rechear. E terminando aqui já de fazer, né? O copinho aí tá de toda a massa. Então vamos rechear, gente. O frango eu coloquei ele na geladeira. Ele esfriou um pouquinho e ele fica mais durinho, né? Quando esfria, ele fica mais durinho. Então vamos colocar. Fica bem mais fácil de colocar. Depois que ele endurece um pouquinho. A gente vai colocar só uma pequena quantidade no fundo, gente. Vamos deixar um espaço aqui que ainda vai mais dois ingredientes aqui ainda. Salgado especial, né? Então vamos deixar espaço aqui pros outros ingredientes. Então você coloca aí uma pequena quantidade. Aperta bem, né? Pra caber aí bastante. Pra não ficar aquele salgado mal recheado. Colocando por menos da metade aí com o recheio do frango. Vou colocar aqui em todos. É um trabalho bem fácil. Eu gosto de colocar com garfo. Eu acho bem prático colocar com garfo. Acho bem mais fácil que é com colher, né? Se quiser usar uma colher, né? Vou rechear aqui o restante. Bem, já colocando o frango aqui no último. Vamos pegar então o outro recheio. O outro ingrediente que a gente vai usar. Eu tenho aqui o apresentado, né? Apresentado ralado. E vamos colocar aqui uma pequena camada. Agora é bom colocar com colher, né? Aperta um pouquinho. E deixa espaço com o outro ingrediente. Gente, pra vocês que não conhecem esse salgado. Esse salgado é uma delícia. A princípio você pode até estranhar, né? Mas recheio de frango junto com o apresuntado. Mas vocês não sabem o quanto é gostoso. Quanto é saboroso. Salgado é uma delícia. Existe esse salgado aqui dessa versão frita que a gente está fazendo aqui hoje. Existe ele também na versão assada, né? Salgado assado. A gente já fez ele aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E vou tentar colocar aqui em cima pra aparecer aqui. Vocês cliquem aqui. Tem vezes que funciona. Tem vezes que o YouTube põe. Tem hora que não põe. Mas eu vou colocar. Se aparecer o card aí, vocês cliquem. Que aí vai pra versão dele assado. Tem de duas formas. Uma delícia de salgado, gente. Eu vou colocar aqui o apresuntado. Em todos. Para a gente colocar ainda o outro recheio aqui por cima. A gente já colocando o apresuntado aqui no último. Mas apertar bem. O segredo aqui é apertar bem para caber bastante recheio, né? Salgado mal recheado ninguém merece. Agora aqui por último temos o queijo mussarela, né? Ralado. Esse aqui eu vou colocar com a mão mesmo. Que eu vou apertar ele aqui, ó. Porque vai ficar por cima. A gente tem que apertar bem para não atrapalhar a gente a fechar aqui. Então põe uma pequena camada aí de queijo mussarela por cima. Não precisa colocar muito, gente. É só um pouco mesmo. Porque já tem os outros recheios. A gente não precisa colocar demais. Nenhum dos ingredientes, né? Põe um pouquinho de cada. O salgado não vai ficar mais caro por causa disso. Porque é só um pouquinho de cada, né? Não vai ter aí... Encarecer em nada aí, não. Então vou colocar aqui em todos. A gente vem já enchendo aqui o último, né? Com o queijo. Então vamos fechar. A gente fechar é bem prático. É só juntar aqui as pontinhas, ó. Vai rodando aqui, corta. E vai sair aqui uma pontinha, né? Você deve tirar essa pontinha para o salgado não ficar aí maçudo. Eu vou fechar aqui todos eles. É bem fácil, bem simples. Ó, juntou, ó. Roda. E tiro o excesso. Um trabalho bem simples que vai conseguir aí com facilidade. Vou fechar todos aqui. E vou moldar eles, né? No... Para ficar aí com a aparência do pastelão, né? Porque aqui até então ele está só uma bola aqui. A gente vai modelar ele para ele ficar aí já parecido com o pastelão. Vamos lá. Vem terminando aqui de fechar. Vamos tirar aqui o excesso. Veja que o salgado está aí parecido com a coxinha, né? A gente não pode deixar aí desse jeito até porque não é coxinha, né? Só vai misturar aí na sua estufa aí com coxinha. Você não vai saber o que é coxinha e o que é pastelão. Então o que a gente faz, ó? Só aperta. Aperta ele aqui, ó. Põe ele arredondado, achatado aqui, arredondado, né? Fica ótimo, ó. Bem simples de fazer, ó. Aperta, aperta com cuidado, né? Para não estourar aí. Fica uma delícia quando frita, porque ele fica mais sequinho, né? Nesse modelo aqui, ele fica mais sequinho. Fica uma delícia. E o salgado fica bonito, né? É só apertar, ó. Bem fácil o trabalho, bem fácil. Eu vou apertar aqui todos, preparar todos aqui. E vou arrumar aqui para a gente empanar, né? Vou mostrar aí a maneira correta de empanar. E vou dar aí uma dica de congelamento, né? Para você que quer congelar, fazer bastante aí e congelar. Vamos lá. Já terminado aqui de fazer os salgados, né? Rendeu aqui 10 salgados grandes. Então vamos empanar. Eu tenho aqui água, né? Vou empanar só com água mesmo. E farinha de rosca. Farinha de rosca comum aí, industrializada, né? Que você encontra aí em qualquer supermercado. É só mergulhar na água. Água pura, viu gente? Não tem nada aqui no meio. Só água mesmo. Escorre o excesso. E já na farinha de rosca. Super fácil, né? Isso aqui é uma parte bem simples de fazer. E vamos já colocar aqui na bandeja. Eu vou empanar todos aqui. Para a gente preparar aí. Para a gente fritar, né? E vou mostrar o resultado final para vocês. E vou dar a dica de preços, né? Para você vender. Principalmente para você aí que está começando aí a fazer salgado agora. Não tem experiência. Vou dar uma sugestão de preços aí. Para você ter uma ideia, né? Para você começar aí a vender seus salgados. Então vamos lá. Bem pessoal, nossos salgados já estão empanados, né? Veja o quanto ficam bonitos, né? Esses salgados aí muito bonitos para você vender, né? Esse salgado, gente, é muito bom para congelar. Ele é excelente para congelar. Um dos melhores que tem para congelar. Você pode levar para o congelador, numa bandeja assim. E deixar congelar. Depois você pode acondicionar em saco plástico. Pode ficar até por três meses. Que vai ficar ótimo. Depois você tira, deixa descongelar um pouquinho. Que vai ficar como novo. Ele não perde a qualidade de jeito nenhum. Pode congelar aí tranquilamente. Pode fazer uma quantidade grande aí, né? Congelar aí para ir usando aí. Bom, vamos fritar. Estou com o óleo quente aqui. Óleo aí em torno de 180 graus. Vamos colocar. Fritar é super fácil, né? Só óleo quente mesmo. Dá aquela viradinha básica aí de vez em quando. Não coloque salgado, gente. Principalmente salgado grande assim. Óleo muito quente, não. Porque senão ele não esquenta por dentro, né? Acaba fritando só por fora. Então, põe aí na base de 180 graus. Ou às vezes até um pouquinho menos. Aí ele frita por fora e fica aí quentinho por dentro. Então, vamos aguardar. Fritar aqui. Bem, já tem cerca aí de quatro, cinco minutos que está fritando. Então, vamos tirar, né? Está ótimo. Veja que ele fica bonito, né? O salgado sequinho. Esse salgado não encharca de jeito nenhum, né? Mesmo quem não tem aí experiência com fritura, pode fritar tranquilamente que ele não encharca. O salgado é muito fácil de fritar. Vamos colocar aqui no escorredor. E vamos fritar o restante aqui. Eu vou fritar todos para mim mostrar o resultado final para vocês. E dar aquela sugestão de preço, né? Então, vamos lá. Bem, pessoal. Nossos salgados já estão fritos, né? Veja o quanto fica bonito. Gente, que salgado bonito. Salgado sequinho. Olha que maravilha de salgado. Quanto vai ficar bonito aí na sua estufa, aí na sua lanchoneta, aí na sua comércio, aí. Uma delícia de salgado, gente. Muito bom para você vender aí e ganhar seu dinheiro, né? Gente, a sugestão de preço que eu dou para esse salgado aqui é em torno de R$7 a R$8. Não pode vender por menos, porque tem aí três tipos de recheio dentro dele, né? Um salgado aí mais elaborado. Ele não fica muito caro, mas ele fica um pouquinho mais caro aí do que os outros. Então, na média aí de R$7 a R$8 está ótimo, né? Ah, então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Estou esperando aqui para experimentar essa delícia. Esse salgado aqui é bom mesmo. É muito bom, gente. Saborosíssimo. Se você nunca fez esse tipo de salgado com esses três recheios aqui, faça. Que é uma delícia. Não se esqueça que tem lá a versão dele assada, né? Eu vou deixar o link na descrição. Você vai lá e veja também a versão assada, que também é uma delícia. Então, vamos lá. Vamos partir aqui para vocês verem primeiro, né? Eu vou quebrar ele aqui para vocês verem por dentro. Olha, que massa maravilhosa, gente. A massa chegou a estar lá aqui. Olha. Que recheio, gente. Que delícia de salgado. Com certeza esse aqui está uma delícia ali. Irresistível. Salgado especial, né? Hoje a gente vai experimentar com a pimenta especial também. Deixa eu colocar aqui e vou vir mostrar para vocês, né? Para quem não viu aqui ainda no canal, essa aqui é a Carolina Ripper, né? A famosa Carolina Ripper aí. Ela é só a pimenta mais ardida do mundo, né, gente? Eu estou fugindo dessa pimenta aqui. Tem uns dois meses que eu comprei ela, mas estou fugindo dela aqui. Deixando só para momentos especiais aí, né? Igual hoje, com esse salgado maravilhoso aí. Nós vamos experimentar com ela, né? Essa pimenta aqui é para poucas pessoas, gente. Se você não é muito fã de pimenta mesmo, não entra nessa não. Não vai nessa não, que você vai se dar mal aí. Essa pimenta é fogo puro, gente. Essa pimenta aí é para poucas pessoas. Mas eu não tenho medo não. Vamos lá. Vamos pegar aqui o caldinho dela, que é tão vermelho, tão vermelho, que dá até medo. Vamos colocar aqui. Não tenho medo não. Vamos colocar. Vou colocar mais. Eu quero queimar a boca mesmo, para valer mesmo, que quanto mais queima, mais gostoso fica, né? Se eu for uma colherzinha aqui em cima da tampa. E vamos lá. Vamos experimentar então. Vamos pegar fogo aqui hoje. Vamos lá. Gente, que salgado maravilhoso. Essa massa, gente. Uma massa crocante. Uma delícia. Esse pimenta é de novo. Muito bom. O recheio. O recheio, gente, como é saboroso. Uma delícia. Combina demais. Fica perfeito esse casal aqui de o frango aqui. Como apresentar. Não custando a conta de falar aqui, gente. Mas ficou uma delícia. Está queimando tudo. Está queimando até o olho aqui. Mas, gente, o que é isso? Essa pimenta, com certeza, ela não é de Deus. Não é mesmo? Mas eu não tenho medo, não. Vamos tacar mais aqui, que isso aqui está bom demais. Gente, mas está uma delícia. Muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Gostando da conta. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou correr atrás de uma água ali. Gente, o que é isso? Mas está muito bom. Está gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.